E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje um videozinho alertando como vai funcionar a nova dinâmica das lives duplas. Eventualmente teremos lives de um jogo só, mas a tendência a ter sempre lives duplas. Por quê? Porque eu tenho muitas séries em andamento e eu tenho muitos jogos que o pessoal pedem pra gente jogar. Então pra juntar, pra acoplar tudo de um jeito só, a gente vai mantendo umas séries duplas, lives duplas. Mas como é que vai funcionar a dinâmica do trocar de jogo? Não vai ser por horário, vai ser por likes. Teremos uma meta de likes a cada vídeo, dependendo dos likes a gente troca de jogo. Exemplo, na live de terça, teremos Batman The Arkham Asylum, jogamos normalmente. Como vai ser uma live dupla de Batman e Clash Royale? No momento que a gente bater 30 likes, saímos do Batman e vamos para o Clash Royale. Ou 30, 40, 50, enfim. Essa meta eu vou determinar vídeo a vídeo. Então não vai ser uma coisa tão padronizada, mas vai ser uma média sempre de 30 pra cima. Por quê? Antigamente a meta do canal era sempre 20 likes por vídeo. Bom, nós temos conseguido 20 likes por live tranquilamente, não é mais um desafio pro canal. Então 30, 40 já é um negócio que a gente pode buscar, o que leve mais um tempo. Então vamos jogando Batman Arkham Asylum até bater 30 likes. Depois vamos para o Clash Royale enquanto a gurizada ainda querer. Beleza. Quarta-feira vamos de Pokémon. Pokémon também botamos 30 ou 40 likes. Depois vamos para o Creative Destruction. Quinta-feira, quinta-feira vamos para a nossa live retro de Zelda da Eucaristia of Time. Daí eu ainda não decidi se vai ser uma live só de Zelda ou se vai ser uma live dupla. Sexta-feira, nessa sexta... 24 de janeiro teremos Left 4 Dead no canal. Se tudo der certo. Se tudo der errado, a gente vai para o Creative mesmo. Beleza. A tendência é ser uma live só de Left 4 Dead, mas se o pessoal pedir, a gente troca, não tem problema. Beleza. Quando tiver live dupla, vocês já sabem, haverá uma meta de likes batendo, a gente troca de jogo. Assim a gente vai vendo se dá certo. Beleza. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito importante dar canafone se você é novo aqui no canal. Se você quer participar das lives, entra lá, troca uma ideia. A gente é bem acessível. Eu sou o Alisson, o Giorgio, o Pedro, o Marlon, todo mundo que entra aqui, a gente vai conversar. Nas lives do Artur também a gente conversa bastante e interage muito. Quem puder passar no aula de história na Web 3.0, eu agradeço. Já batemos os mil inscritos, agora correria para bater as 4 mil horas. Já falei demais, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri